Robinho, o número 10, o craque da equipe, trabalhando o Canidé, olha a bola, batida, Eric foi, ela mandou pra fora, um chutaço pra frente, Robinho já chegou ali perto, olha a bola, batida, gol! Gol do Canidé! Lucas 8! É, Fábio Bento, forte abraço, olha ali, olha, olha Bento, mandou a bola, Lucas bateu, gol! Gol! Família, tá mandado aí, pessoal que manda aí. É, deixa eu ver, Dário Lima, então o título já tá em casa, parabéns que eu me desço, forte no futsal, bola, batida, gol! E o golaço do Lucas, cavadinho com estilo pinto de capela. Foi a vez de Bruninho roubar a bola, acelerar, tocar no Lucas, receber e deixar tudo igual, dois a dois. Os visitantes foram aqui de fundo, e o chute cruzado terminou com um desentanto hipólico, tá com o do coração, foi o melhor destino do jogador brasileiro. O mesmo Lucas fechou a conta do Carbozão. Carbozão, final, capela seis, aparecida dois. O toque sutil do Lucas seria um golaço. Caprichosamente a bola foi por cima do... A aparecida não suportou pressão. Lucas acertou a feira, dois a três no capela. Terano de 43 anos, salvou o lagarto de um placar mais elástico. O mesmo Lucas fechou a conta do Carbozão. Final, capela seis, aparecida dois. Era fatal. E Lucas não perdoou, dois a zero. É! 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 É!